Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha em dúvida em qual que são os personagens que estão no circuito, vou vir aqui em navegação, e vamos aqui ó, lembrando gente, é só você fazer a jornadinha de dúvida, tá, fez a jornadinha de dúvida, você vai abrir o circuito, e aqui, você consegue alguns warframes, bom, na rotação de hoje, essa semana, a gente tem aqui o Nidus, Octavia e o Heros, vamos dar uma olhadinha lá, no outro monitor, pra gente ver aqui qual que a gente vai poder escolher aqui, qual que é melhor, né, pra nossa escolha aqui, seguinte, vamos lá, vamos ver aqui o Heros, o Heros gente, é a jornada, cadê o, cadê o Mr. Heros, tá aqui ó, certo, o Heros tem a jornada, as correntes de Heros, eu acho que ele assim, é um dos mais tranquilos de pegar, tá gente, por mais que tenha que fazer umas missõezinhas aqui, tá, depois se quiser colocar no Cephalon Simaris, ou se quiser colocar no Helmet, você pode pegar lá no Cephalon Simaris, tá gente, mas uma parte dele se quiser, as partes todas dele, tá, eu acho mais tranquilinho, eu vou deixar essa página aqui embaixo, tá gente, todos, pra você que quiser pesquisar aí sobre o Heros, o Nidus, tá, agora vamos falar sobre o Octavia, o Octavia, ó, me lembrando né, o Heros é uma jornada, então é mais tranquilo, Octavia, cadê nossa Octavia aqui ó, Octaviazinha, Octavia, rapaz, confesso que também era um pouquinho chata de pegar, mas não é aquele absurdo, tá, tem umas rotaçõezinhas aqui, tá vendo ó, você vai ter umas missõezinhas pra pegar, é, vai ter umas missõezinhas pra pegar, rapaz, sabe que não dá tão difícil, ó, vai ter aqui ó, o Nalua, um Extermínio Nalua, tá, se não me engano, você vai procurar aqueles, sabe aqueles cofres branquinhos, aquelas caixinhas brancas, né, tem que achar eles lá, tem chance de vir, o Neurovisor aqui, defesa lá em, a defesinha de Demos, se não me engano, né, tá aqui com o Moroquim aqui, mas, é, lá em Demos, a defesa de Demos, não, eu acho que é mais tranquilinho, como ele tá na jornada, tá, agora, o que eu acho que vale a pena a gente fazer nessa rotação é o Nidus, porque, eu lembro que eu sofri pra pegar ele, viu gente, deixa eu dar uma olhadinha, cadê o Nidus, cadê o Nidus, tá aqui ó, certo, o que acontece, tem uma rotação dele que demora muito pra pegar, deixa eu ver, é isso mesmo, tá vendo, ó, ele tem a chance aqui de vir, né, mais que isso, vai um pouquinho, viu, tá vendo, 14%, não sei se é só isso não, viu, bom, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês no descritivo, eu vou dar o andamento aqui, a minha escolha, aparentemente, seria a seguinte, certo, a gente não joga muito com Heros, mas, esse personagem aqui ó, tá, ele é ótimo pra você fazer, fazer caçada de Eidolon, porque assim, você vai deixar invulnerável toda a sua equipe, então assim, Trinit e Heros e Volt lá pra caçada, caçada de Eidolon, pra quem quer pegar Arcanes Negeist e Guardias, esses Arcanes bons, esse aqui é ótimo pra isso, tá, então ele sempre tem que estar na PT um desse aqui, certo, aqui os dois são pra sobrevivência, tá, então assim, como esse pega em jornada, esse pega em jornada, e dá pra fazer muita sobrevivência com ele, meu, esse personagem aqui é muito top, então os dois são top, tá, mas eu vou fazer a escolha do Nidus, por simples questão, de eu não ter mais no realmente, quer ver aqui ó, deixa eu sair um pouquinho pra vocês verem aqui ó, e também por ser chato de pegar, quer ver aqui ó, aí o pessoal vem e pergunta, ah, mas você tem o Nidus ó, eu tenho o Nidus nessa conta, quer ver, só pra você ter uma ideia aqui ó, deixa eu pegar, se eu tenho o Nidus aqui, mais fácil, Nidus, não tá nem no cantinho aqui? Hum, tá, deixa eu pôr aqui ó, vou tirar aqui nossa mesa, tá, e vou pegar aqui pra o Nidus aqui ó, eu fiz alguns vídeos sobre ele gente, ele é um bicho top, viu, tá, o que acontece, essa conta minha aqui ó, essa conta vai ser as 10, tá, eu não jogo personagem Prime, só os normais, só o que acontece, eu terei que fornecer aqui, pro Helmet, mais o Nidus, certo, ó, deixa eu remover esses cícitos do pescoço dele, saca aqui o, e aí o que eu vou fazer, eu vou farmar agora, um, vou demorar acho que umas duas horas, mais ou menos, duas horas e meia, pra formar outro Nidus e oferecer aqui pro sistema do Helmet, quer ver aqui ó, deixa o nosso Nidus tirando a verruga do pescoço, vem cá, tá vendo aqui ó, se eu vim aqui ó, no Helmet, eu não tenho, deixa lá embaixo, onde eu não entreguei ainda, tá vendo aqui ó, deixa eu ver, cadê, 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 cadê Eu tenho, quer ver? Deixa eu te mostrar pra vocês qual que é do Nidus aqui. Vamos ver o que eu tô olhadinho. Aqui, ó. Ah, não. Não tem ainda, não. Olha lá. Subsumiu. Não, esse aqui não. Você tá doido, filho. Eu vou pegar aquele lá. Eu não tenho, tá vendo aqui, ó? Então eu vou farmar aquele Nidus e oferecer esse. Cuidado, gente. Que assim, quando você vem oferecer um Warframe pra cá, tá? Pro Remedy. Você não pode estar no equipe ou ser o principal, não, tá? Você vai fazer o quê? Você constrói o seu personagem. Coloca ele aqui. Não precisa nem upar, tá? E aí você vai tá aí, trazendo ele pra oferecer pro Helmet aí. Rapaz, ó. O meu tá com umas forminhas, quer ver? O meu tá com umas forminhas aqui, ó. Que senão o que acontece, ó. Uma dica aqui, tá, gente, ó. Você acaba perdendo. Se você oferecer, você vai perder tanto, quer ver? Ações assim, ó. Você perde tanto as formas que você colocou e tanto o... O catalisador, o... O catalisador. Não, o catalisador não. Esse aqui é o reator pro Oroquim, tá? Os mods você não perde, mas tudo que você buildou, tudo você perde ele. Tá? Então pra isso que você tem que ficar esperto. Pra quando oferecer o Helmet. Lembrando que você tem que ir lá no filho da mãe. Maestria, acho que vai ser a 8. Pra ter esse sistema aí de... Do Helmet, tá? Então voltando aqui. O que a gente vai fazer aqui agora. No circuito, eu vou dar andamento aqui a fazer com o Nido. Deixa eu deixar o jogo aberto aqui, ó. Certo? Beleza? Só assim. Tá? Vamos dar uma olhadinha que tem aqui, ó. Então você fazendo a missãozinha. Essa missãozinha aqui, gente, tá? Em média, tá? De 2 a 3 horas. Mas não chega a 3 horas não, tá? Mais ou menos 2 horas e pouquinho. Tá? E aí você vai pegar dentro das partes do Nido. No caso do Octavia. Essa é a nossa parte do Octavia. Do Helmet, mesma coisa. Você vai pegar um mod dele também. Tá vendo aqui, ó. Beleza? Tá? Então você vai ter alguns mods em um dele. E também de quebra. Você consegue guardar caninho aqui. Show de bola? Então só dar início aqui. Tá? E aí... Deixa eu deixar o jogo fechado aqui, ó. Tá? Deixa eu deixar o jogo solo. No circuito aqui. Início aqui. Tá? Lembrando que... Vou dar uma dica aqui pra vocês também. Que tiver mais... Com dúvida ou com relação ao circuito. Como funciona o circuito, gente? Faz dúvida, certo? Você vai fazer a jornada. Aí você vai ter acesso a essa parte do circuito. Que vai pegar um personagem por semana. As partes que você tem que construir, tá? O que acontece aqui, gente, ó. Pode perceber que eu tenho 5 opções de personagem, certo? Beleza? Entre eles também, ó. Deixa eu pegar um aqui, ó. Deixa eu pegar aqui... Vou pegar o Frost. Tá? Aquele mais útil. Posso ter uma buildzinha. Ó que interessante, ó. Como eu não tenho nenhum personagem Prime upado. Tá vendo, ó. Ele só vai me dar os personagem normais, ó. Tudo normal, tá vendo, ó. Porque eu não tenho nenhum Prime nessa conta. Beleza? E aqui, ele vai me dar as opções de armas. Tá vendo aqui, ó. Tem uma Tetra. Prisma, tá vendo aqui, ó. E aí eu vou ter aqui. Vou usar essa arma aqui também. Fá com Prisma. E vamos usar uma armazinha aqui, ó. Certo? Aí. Beleza? O que acontece aqui, ó. Pra você ter mais opções, é aqui, ó. Cadê o... Cadê o... Aqui, ó. Só pra finalizar o nosso vídeo aqui, ó. Você vai vir aqui. Certo, ó. Você vai... Você upar isso aqui. Oportunismo. O que acontece com o Oportunismo? Você vai aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó. Ele... Ele te dá mais opções de armas e de personagens aqui pra você fazer a sua escolha. Beleza? Então, tenta você upar aqui, ó. Quando você está fazendo o decreto. Upar o Oportunismo Primeiro. Vai poupando assim. Vai põe 5, 2, 2, 2, 7, 3, 3, 3. E vai, tá vendo? Pra você, quando você quiser fazer o seu personagem. Se você entrar agora, sem nem upar nada, vai ter só três opções. Tá? Quanto mais oportunismo, mais opções aqui. E também de arma também. Falou, gente? Aproveita aí. Forma o seu lindo, porque esse personagem é chato de farmar, meu amigo. Vou aproveitar essa continha minha aqui, ó. E oferecer ele pro nosso bocão. Nosso realmente. Falou? Deixa eu lá. Ah! Você tá aqui, então. Deixa eu já convidar você pra nossas livesinha. Pera aí. Aqui não foge, não. Fica aqui, ó. Ó, gente. A partir das 18 horas, na Twitch. Tem sorteio, tem clã. Dá pra ter dúvida. Dá pra jogar junto. E até o circuito que você tá fazendo também com o pessoal também junto aí, tá? Então, quem quiser jogar aí, ou tiver dúvida, cola nossas lives a partir de 18 horas. E tem sorteios diários aí. De Warframe e algumas coisas, outras. Que outros que tudo se falou? Até mais, gente. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Aproveita aí. Eu te dei até o dia... Até domingo. A noite da noite pra pegar esse personagem aqui, hein. Ou a sua escolha. Até mais. Tchau.